Olá pessoal, Raquel Educação Penina. Hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta bem bacana que veio pelo YouTube da Daniele e que toca num assunto muito importante que eu falo bastante pra vocês que é a questão de cães inseguros, cães bem medrosos, tá? Pra quem me acompanha aqui, vocês sabem que eu sempre falo que cães medrosos talvez sejam os casos mais difíceis dentro de um processo de reabilitação ou de reeducação, né? Quando você quer recriar novos hábitos, construir confiança de um cachorro e cães muito medrosos normalmente são os cachorros que vão ter uma jornada mais complexa, mais difícil talvez pra muita gente, porque eles demandam muito tempo, muita paciência e um elemento principal que é a construção de confiança antes de qualquer prática específica ou qualquer técnica específica é preciso estabelecer um novo relacionamento com esse cachorro. Então, eu acho que a pergunta da Daniele cabe muito aqui e eu vou ler a pergunta dela pra responder e vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu quero dizer. Ela mandou, Raquel, adotei um Aschnauzer de 7 anos de idade, com a seguinte história. A estrutura comprou a cachorra há um tempo atrás, um tempo depois de ter se casado e ter sofrido dois abortos. Segundo seu relato, ela tornou a cachorra como sua filha desde que ela chegou em sua casa com dois meses. Ela já era medrosa, se assustava até com a toalha que caiu no chão. Depois de dois anos, a estrutura engravidou e quando seu bebê nasceu, os problemas da dermatite da Meg começaram. Os exames de sangue e tudo o que pôde ser investigado de causa fisiológica foi descartado. Ela usou corticóide, mas não adiantou. Ficou um período com a irmã da estrutura, depois com a mãe dela e mais recentemente na casa da sua ex-funcionária doméstica com a qual ela estava nos últimos dois anos. Meg não interagia com o filho da estrutura, ela ignorava a criança de todas as formas possíveis, não deixava que ele pegasse nela, não mexia em seus brinquedos, não entrava no quarto dele ou não subia na cama da criança. A dermatite melhora quando ela está fora da casa da estrutura, mas como ela continua encontrando, a reação alérgica sempre volta. Por isso a decisão dela de doar a cadela para alguém que não faz parte do seu convívio. Ela é muito insegura, muito medrosa dentro de casa, mesmo na casa em que ela convivia mais tempo, em alguns cômodos ela não entrava. Ela fica tensa, pula, fica com as patinhas tensas, tensiona a testa também. Fica como se estivesse andando em uma corda-bamba e não chega a comer se o alimento estiver nesses espaços. Não tem medo de outros cachorros e também não tem medo da interação com outras pessoas. Às vezes que eu deixei ela sozinha, tenho três dias com ela, eu deixei presa na varanda e filmei o período. Ela latiu um pouco, chorou, depois parou e quase não se movimentou pela varanda. Ela é um dos locais que ela tem medo de entrar, mesmo antes de ficar sozinha lá. Desculpa o texto enorme, é que sei que eu tentei ser o mais detalhista possível porque eu estou começando nessa caminhada. Apesar de estar algum tempo estudando sobre Schnauser porque queria comprar um dessa raça, quando a Maggie surgiu para adoção, foi de um dia para o outro e ela tem essa história de vida bem peculiar. Convencei com sua estrutura, que observamos que ela ia se adaptar nessa rotina, mas quero efetivamente estar com ela e principalmente ajudá-la a superar a dermatite por estresse e esse medo enorme que ela sente. Muito obrigada. Daniela, essa é uma super ótima pergunta e eu acho que é um excelente tema para a gente debater justamente o que eu estava falando aqui no início, a questão de cães muito medrosos, tá? O caso dessa cachorra em particular tem vários elementos aí. E essa é uma das coisas que eu falei há algum tempo atrás em um dos vídeos quando eu falo sobre por que você quer ter um cachorro, tá? Nesse caso em particular, a pessoa que escolheu por ter ela, por comprar essa cachorra no início, escolheu por estar num momento de fragilidade. Perder duas crianças por aborto é uma coisa muito difícil. Isso principalmente para qualquer mulher faz com que ela fique num estado de fragilidade muito grande, de muita sensibilidade. E com certeza não é o momento ideal para trazer um cachorro para a nossa vida, tá? Casou aí ainda com o fato de que ela pegou uma filhote mais insegura, mais medrosa. De novo, dentro da escolha de uma neada, você vai provavelmente ter vários filhotes com várias personalidades diferentes. Então uma boa análise, uma boa visão nessa hora ajuda bastante a fazer a escolha certa. E eu não estou dizendo que a gente deve descartar os filhotes que são mais inseguros, mas para você ter um filhote mais inseguro, você tem que estar preparado para o que vem pela frente. Que é um bom trabalho de criação de confiança e de bom relacionamento para que você possa trazer esse filhote para um estado mais equilibrado. E isso demanda muito mais da gente. Então, eu sempre falo que quando você tem um cachorro inseguro, você tem que ser uma pessoa mais forte. É seu papel ser essa pessoa que vai liderar esse cachorro ao longo de uma vida com mais confiança, com mais certeza. Sempre sabendo advogar por ele e respeitando as características dele como indivíduo, tá? Esses cães precisam de uma orientação bem detalhada. E o primeiro passo é a construção de relacionamento de confiança. E como que você faz isso, né? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é não nutrir o que a gente não quer. É muito comum a gente ver pessoas que pegam cães, principalmente com esse histórico que você falou, a gente acaba ficando com pena, com dó, a gente quer acomodar. E sem querer a gente nutre o que a gente não quer. Uma coisa que você citou aqui, que ela tá... Uma das coisas que eu acho que também não facilitou para ela foi essa mudança contínua de pessoas com quem ela estava, né? A dona inicial dela começou a ter problemas, eventualmente passou ela para uma pessoa, depois para uma outra pessoa. Então, para um cachorro inseguro é muito difícil não ter referência. Ele já é o ser mais frágil do contexto. E a falta desse líder mais forte e dessa rotina mais consistente, de uma relação mais consistente, também dificulta muito o quadro. Porque o cachorro fica sem referência. Ele precisa muito dessa pessoa, no sentido de orientação. E quando esse cachorro passa de mão em mão, o problema tende a se agravar. Então, o caso dela de uma dermatite por estresse, não é incomum, tá? Acontece mesmo. E o cachorro reflete muito do que acontece ao redor dele. Principalmente quando a gente tá falando desse grau de medo, né? De insegurança. Então, eu já vi casos como esse de cachorros que demonstram isso no lado físico, não só em questões de dermatite, mas em outras questões também. Às vezes, questões gástricas, enfim. Se foi considerado pelo veterinário que o quadro dela de saúde tá ok, eu acho que uma das coisas que eu consideraria também é, eventualmente, marcar uma consulta com o veterinário nutrólogo. Muitas vezes, uma alimentação natural feita para o caso dela poderia ajudar bastante nessa questão da manifestação da dermatite. Você falou que esses episódios tendem a acontecer quando ela encontrava com a ex-dona dela. Então, esse problema, provavelmente, a gente já superou porque agora ela tá com você. Outra coisa que você citou na sua pergunta é você falou que quando você saiu, você deixou ela na varanda do seu prédio. Eu sei que isso é bastante comum, principalmente aqui em São Paulo. Muita gente tem esse hábito, né? Eu, particularmente, não gosto muito dessa prática e eu vou explicar por quê. Eu sei que muita gente tem varanda grande, coberta, fechada dos dois lados, até fechada com vidro. Mas o que acaba acontecendo, muitas vezes, na varanda? A varanda é o espaço do seu apartamento onde tem muito movimento. Então, tem movimento de carro na rua, tem gente passando, tem barulhos. E pra um cachorro inseguro, isso não é legal. Na verdade, eu não acho legal pra nenhum cachorro porque o cachorro fica exposto a vários estímulos. Então, da mesma forma que pra um cachorro inseguro, isso pode fazer com que ele dê aquela congelada e fique parado no mesmo lugar. Pra um cachorro mais agitado, isso vai fazer com que o cachorro fique excitado, fique latindo pra o que tá acontecendo lá fora porque, sem você ali, ele tá sendo estimulado o tempo inteiro por sons, barulhos, movimentos, coisas que você não pode controlar. Então, eu sempre falo pras pessoas que a caixa... Falo do uso da caixa de transporte e como ela pode ajudar. A caixa de transporte, ela tem a conotação de uma toca, de um espaço menor, de um espaço seguro de descanso. Então, lembrem da palavra seguro, segurança, tá? Principalmente quando a gente tá falando de cães inseguros, é importante que esse cachorro se sinta protegido quando você não está com ele, que ele se sinta num espaço onde nada vai afetar ele. E você deu alguns exemplos interessantes aqui, falando que quando ele tava na casa dele antiga, quando tinha uma criança pequena, ele evitava o engajamento com a criança. Então, prestem bastante atenção nesse detalhe, tá? Não é uma coisa ruim, necessariamente, que ela tava fazendo. O que ela tava fazendo é dar espaço pra criança e não engajar com a criança. Ou seja, ela tava mostrando um grande grau de respeito com a criança, ao mesmo tempo mostrando que ela não estava à vontade com esse tipo de engajamento. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção e conseguir fazer uma boa leitura do cachorro pra que a gente saiba por onde começar, tá? E, às vezes, a gente acaba vendo isso como uma coisa ruim. O fato do cachorro não querer interagir com a criança não é uma coisa ruim. Na verdade, ele tá demonstrando um grau de respeito e demonstrando que ele não tá à vontade com aquele tipo de interação. Então, o que é importante a gente considerar nessa hora? É importante a gente considerar quem é esse cachorro como indivíduo e como ele se comporta nesse cenário. Porque você disse que ele não se importa necessariamente com o engajamento de pessoas estranhas e não tem nenhuma reação negativa em relação a outros cães. Então, muito do problema desse cachorro tá relacionado realmente ao ambiente onde ele vive, tá? E você vai ter uma oportunidade aí de modificar isso drasticamente. Você vai poder transformar isso pra ela. Então, a primeira coisa que eu faria no seu caso é compre uma caixa de transporte. Eu não sei como que é a sua rotina, tá? Como que você... Quanto tempo você fica fora, mas se você tiver um pouco mais de flexibilidade durante o dia no seu trabalho, eu deixaria essa cachorra na caixa de transporte quando você tiver que sair. E bote a caixa de transporte dentro de casa. De preferência, num ambiente neutro, tá? Eu gosto de usar a caixa de transporte. Aqui na minha casa, eu uso dentro do escritório que é um quarto neutro. Não é um quarto onde eu durmo, mas é um quarto onde eu trabalho. Não é necessariamente uma passagem da casa. Então, eu posso fechar esse quarto, ligar o ar-condicionado, o cachorro vai ficar aqui tranquilo. Se eu tiver aqui na cozinha fazer outras coisas, eu não vou incomodar o cachorro que tá descansando aqui. Então, o lugar da caixa de transporte na casa também faz toda a diferença. Tenha certeza que a caixa de transporte tá num ambiente ventilado. Se você tiver ar-condicionado, deixa o ar ligado. Se não, você liga o ventilador, deixa o cachorro ficar fresquinho. mas também cria uma situação onde de mais conforto de ambiente. Então, é como quando você quer descansar no seu quarto. Normalmente, a gente fecha a janela, fecha a cortina. A gente quer que fique um pouco mais escurinho. A gente quer um ambiente mais tranquilo. E acho que isso vai ajudar bastante, tá? Em relação a começar a introduzir ela as coisas que ela tem medo, eu acho que você tem que fazer isso um passo de cada vez, tá? É como eu falei no início. Antes da gente pensar em técnicas, é importante a gente pensar em construção de relacionamento de confiança. Então, o que vai fazer toda a diferença pra ela agora é como ela vai se relacionar com você. Tem um exercício muito bacana que parece que não é exercício nenhum, na verdade, que eu até falei ontem na live, que é você pegar o cachorro, pôr na guia e sentar e deixar ele ficar do seu lado. Aqui, sentado no espaço dele. Não em cima de você, mas do seu lado. Qual que é a intenção desse exercício? É fazer o cachorro relaxar na sua presença em situações diferentes. Então, você pode fazer isso quando você está no computador, você pode fazer isso de repente quando você vai assistir um filme na sala, você põe a guia, o cachorro está deitadinho no chão na caminha dele enquanto você está no sofá, você pode eventualmente levar essa caminha, esse colchonetezinho pra cozinha e deixar ele deitado lá com a guia quando você estiver cozinhando. Então, a intenção é o seguinte, você vai começar a ambientar esse cachorro a estar com você e confiar em você em cenários diferentes. Por quê? Porque você quer que o cachorro vença um pouco essa insegurança, essa incerteza em relação a situações diversas. Então, essa primeira etapa com o cachorro, às vezes ela é longa na verdade, né? Às vezes a gente tem que esperar um pouco pra que o cachorro saia dessa concha de pânico, de medo, de estresse, pra que ele consiga começar a aprender coisas novas. Então, você falou que tem espaços da casa que ela não entra e mesmo que ela esteja com fome, o alimento naquele espaço se ela não come. Então, você pode usar de novo a comida do dia a seu favor. É você começar a apresentar as coisas pra ela aos pouquinhos e alimentando ela conforme ela vai fazendo esses exercícios de estar com você, tá? Uma coisa que deve ser levada em consideração aqui, muita atenção com esse estar com você, tá? Nessa hora é falar menos, conversar menos, pegar menos no cachorro, reconhecer até onde ela fica à vontade quando ela de fato relaxa, tá? Ela tem sete anos e ela viveu um longo período de tempo de confusão, de falta de orientação e às vezes de uma energia não muito legal perto dela. Então, agora é importante que ela confie em você, queira estar com você sabendo que você é uma pessoa que vai manter ela segura. Então, principalmente quando a gente fala de caminhar na rua e eu não sei se você já está caminhando com ela, é ótimo que ela não tenha nenhum tipo de reatividade em relação a pessoas estranhas e cachorros. Porém, isso não quer dizer que você vai inserir ela num contexto pra que todas as pessoas estranhas falem com ela ou que todas as crianças falem com ela ou que todos os outros cachorros venham falar com ela de novo. Caminhada é uma atividade entre você e o seu cachorro e é uma grande oportunidade de estabelecer essa liderança e essa relação de confiança que é quando você guia o seu cachorro pelo mundo. É um processo de migração com o objetivo dessa atividade física entre vocês ser prazerosa. O cachorro tem que ver, principalmente um cachorro como ela, tem que ver que você é capaz de guiar ela pelo mundo com segurança. Ou seja, você vai proteger esse espaço de vocês e vai garantir que ela vai estar segura com você o tempo todo. Aí sim, você vai começar a poder praticar com ela situações diferentes que é de repente introduzir novos sons, introduzir novas texturas. Em relação à textura de piso, essa até é uma experiência legal pra todos vocês que querem começar a fazer. Como eu falei uma vez no vídeo, eu não sou uma pessoa que leva o cachorro pro shopping porque eu não vejo muito objetivo nisso. Porém, é uma oportunidade de você fazer um programa num espaço diferente, com piso diferente, sons diferentes e apresentar o seu cachorro esse ambiente de uma forma calma. Então, ir no shopping com o seu cachorro não é como você ir no shopping com seus amigos. É você andar pelo espaço, sentar num banco, relaxar, deixar o seu cachorro ver o ambiente, fazer daquela experiência uma nova experiência com calma, tranquilidade e segurança. Então, eu tô te dando mais um exemplo mais pra frente, tá? Então, em relação ao convívio dentro de casa, eu acho que coisas importantes você tem que levar em consideração. Quando eu falei de não nutrir o que você não quer é não põe o cachorro em cima da cama, não põe o cachorro em cima do seu sofá, deixe bem claro o que ela pode fazer e como aquilo ali vai funcionar com segurança pra ela. Então, de novo, o exercício do place nada mais é do que o ensaio do que eu acabei de falar no início que é estar com você. É pôr o cachorro na guia, colocar o cachorro no espaço dele e deixar ele relaxar como a Kika tá, por exemplo. Ela tá no mesmo ambiente que eu. Todo mundo tá aqui, na verdade, mas quem vocês conseguem ver é ela e ela tá calma e tranquila no espaço dela. Então, essas coisas fazem muita diferença, tá? Quando a gente fala de trazer o cachorro de verdade pro seu convívio. Então, eu acho que você vai começar uma jornada super bacana, eu tô te dando já os parabéns de cara por aceitar um desafio tão grande quanto esse e ela tem boas características apesar de todo o passado dela, mas agora o que vai ser o grande diferencial pra ela de verdade vai ser você começar a criar essa relação de confiança maior com ela. Não veja a caixa de transporte como uma coisa ruim, não veja a caixa de transporte como uma prisão, veja a caixa de transporte como um lugar tranquilo onde ela pode descansar com segurança. Uma das coisas legais que você pode fazer pra condicionar ela com a caixa de transporte é só alimente ela lá dentro, por exemplo. E eu vou te dizer já de cara, eu não conheço a cachorra, mas eu já tenho de casos assim e cães com esse perfil adoram a caixa de transporte porque eles se sentem extremamente seguros lá dentro e muitas vezes você tem dificuldade até de tirar eles de lá. Então, põe um colchonetezinho dentro da caixa de transporte, deixa ela descansar, vai ser uma ótima oportunidade pra ela ter o espacinho dela seguro, tá? E aos pouquinhos vá trazendo ela pro seu convívio. Use a guia, traga ela pra ficar com você sem conversar, sem muito mimo, sem muito chamego, é estar com ela. É o conceito de existir que eu falo bastante aqui que eu acho importante e começar a fazer atividades com ela com outro tom. Quando você sair na rua com ela, domine o seu espaço, sabe? Pegue ela na guia e ande, ande com a postura firme, bote sua coluna ereta, mostre pra ela que você sabe o que você tá fazendo e curta a oportunidade de estar com ela. Cada dia vai ser um dia a mais que essa cachorra vai ter a oportunidade de florescer, de mudar e de expor aí um lado bem mais bacana pra você aos pouquinhos ganhando confiança. Se ela não se sente à vontade com crianças pequenas, eu, Raquel, particularmente, até prefiro que seja assim, tá? Criança e cachorro é um mix diferente, é um mix que requer muita atenção, muita orientação, muita supervisão e eu até prefiro cães que evitam esse contato com criança, porque na minha visão eles respeitam o espaço da criança, eles entendem que é um ser humano menor, com menos habilidade de liderança, então eles simplesmente dão espaço e eu vejo isso como uma grande vantagem. Então, seu papel nessa hora vai ser advogar por ela e não permitir que as crianças invadam o espaço dela. Então, de novo, às vezes a gente acha que um cachorro que gosta de criança, o que é sociável com crianças, é o cachorro que sempre engaja com criança. Eu já vejo o contrário, eu prefiro mil vezes um cachorro que respeita a presença de crianças, sabe estar num ambiente com crianças sem necessariamente engajar. E esses são os cachorros que com certeza têm mais facilidade e mais oportunidade até de conviver em ambientes com crianças. Por quê? Porque eles não causam problemas na presença de crianças. Mas lógico, nessa hora, quem mais tem que ser supervisionado são as crianças aí. Eu não acho que você tem filhos, pelo que você me descreveu aqui, não. Depois, se você quiser, me fale um pouco mais sobre a sua rotina, quanto tempo por dia você fica fora, se você tiver que ficar fora o dia inteiro. Aí você pode considerar alternativas, de repente, como trazer um passeador ou uma betseater, alguém que possa vir trabalhar com essa cachorra quando você estiver fora. Mas eu acho que você tem na mão aí uma super oportunidade de criar um novo relacionamento. Lembre, eu acho que pra um cachorro como esse, a coisa que ela mais precisa agora é estabelecer uma relação de confiança consistente com vocês, tá? Você e seu marido ou com quem você vive. Eu acho que o ambiente doméstico de vocês com certeza vai fazer toda a diferença pra ela. E você pode considerar o que eu te falei também. Considere um veterinário, nutrólogo, de repente, dá uma olhada na alimentação dela. Quem sabe considerar uma alimentação natural, mas uma boa rotina e um novo relacionamento com certeza vão fazer toda a diferença pra essa pequena aí. Tá bom? Daniele, eu espero que tenha te ajudado. Espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês que de repente estão com casos de medo mais extremo aí, de insegurança. Se vocês tiverem alguma história parecida pra contar, por favor, fiquem à vontade de deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer ouvir de todos vocês. Então lembrem, estabelecer relação de confiança é o primeiro passo. Só depois disso que a gente começa de fato a começar a ensinar coisas específicas pro seu cachorro, tá bom? Mas é isso, pessoal. Obrigado a todos vocês. Um beijo enorme. e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Fui.